Alessandro Moraes de Souza era o motorista do Peugeot envolvido na colisão que terminou na morte da esposa dele, Cátia Andrade de Souza, e do filho do casal de apenas 11 meses, que estava no colo da mãe no banco de trás do carro. Alessandro, junto com o filho, ficou hospitalizado. O bebê não resistiu. Ficou apenas cinco dias na UTI. O pai se salvou, junto com o casal de filhos. O outro carro envolvido no acidente foi um Ford Fiesta com placas de morama, conduzido por Vitor de Oliveira Teixeira. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, constatou 0,38 miligramas de álcool por litro de ar expelido, ou seja, constatou a embriaguez. Foi levado à delegacia de Chambré, foi ouvido, depois liberado. O velocímetro do carro dele travou em 140 km por hora. O julgamento de Vitor foi ontem em Chambré. A sentença foi de sete anos em regime semiaberto com o uso de tornozeleira. Alessandro disse que ele e os filhos que sobreviveram ao acidente ficaram insatisfeitos com a condenação. Através de chamada de vídeo, eu e a produtora aqui, cinegrafista Valmeira, conversamos com ele. A gente agradece lá o Ministério Público, a promotoria que fez a parte deles, né, fez tudo certinho. Mas a sentença que a gente teve no final ali não foi satisfatória. Quer dizer, no final ele ainda saiu dando tchau pra vocês, como é que foi isso aí? Sim, passou ali na frente da gente, ele é advogado, só deu uma olhadinha, deu tchau, pronto. E outra, que nem eu falei, há sete anos até hoje ele nunca procurou a gente, a família, pra nada, pra, né, pelo menos pra se desculpar, pra se lamentar, né, até hoje nada. Aí lá, numa hora lá, fez a sua ceninha de choro, mas pra nós não teve nada. Quer dizer, nessa foi quase toda a sua família, né, foi esposa e um filho. Isso, foi. Segundo Alessandro, o trauma ficou para os filhos sobreviventes que assistiram a tudo. Eles estavam conscientes depois da colisão, que aconteceu entre Xambreia e Casa Branca, no ano de 2017. Hoje, a filha mais nova está com 13 anos de idade. O irmão dela tem 19 anos. Você consegue lembrar como é que foi no momento do acidente? No momento do acidente, ali, eu não tenho muita recordação, porque eu desmaí na hora também, né, assim... Eu sei que foi, foi uma cena muito desagradável, né, foi muito... Eu lembro a minha menina, que conta bastante, meu filho, né, que estava junto também no acidente. Eles tinham apenas 7, 10 anos de idade, os dois. E eles viram tudo, eles lembram de tudo, viram a cena, que eles não tiveram nada, né. Quer dizer, ficou o trauma para, ficou o trauma para os dois filhos aí, então. Os dois, porque eu ainda, assim, eu não vi, né, eu não vi aquele momento ali, vendo, né, vendo os dois, né, o corpo da minha esposa, né, da... E o meu bebê ali, eu não vi tudo isso, porque eu desmaiei, né. Mas eles viram, eles presenciaram tudinho nesse momento, essa... Nem, não dá nem para imaginar o que eles pataram, o que passou na cabeça deles, né.